Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar a diferença de moeda fiduciária e moedas não fiduciárias. Eu vou trazer aqui com as minhas palavras, com o meu entendimento e espero que facilite a vida de vocês aí para vocês entenderem. Então, basicamente, as moedas hoje, elas não têm mais lastros. Antigamente você tinha que ter uma reserva em prata, uma reserva em ouro, uma reserva numa commodity e você podia emitir um tanto de papel e aquilo dali equivalia àquela quantidade de ouro, aquela quantidade de prata ou aquela quantidade da commodity que foi feito isso. Mas dos anos 60, por ali, talvez um pouquinho antes em outros países e tudo mais, não existe mais essa reserva, esse lastro em ouro. O governo emite o dinheiro, emite as notas confiando na sua fé pública, na confiança que o povo tem no governo. Então, se você pegar uma nota de dinheiro, vai estar escrito ali, Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central emitiu aquele papel, aquele papel é uma moeda fiduciária, um Fiat Currency, para vocês que já estão aí mais avançados no mundo de cripto. E esse papel é emitido por esse banco, por essa instituição, por esse governo e passa a ter um valor gerado na confiança que as pessoas têm naquele pedaço de papel. É assim com o dólar, é assim com o real, é assim com o euro, é assim com o peso argentino, é assim com praticamente todas as moedas. Mas o que surgiu com o mundo das criptomoedas, com o mundo da blockchain, com o mundo da descentralização financeira são as moedas não-finduciárias. Ou seja, elas não são emitidas por órgãos, por governos, por esse tipo de coisa. Elas são moedas, as criptomoedas, elas estão aí, elas têm o seu valor porque eu consigo hoje vender meus bitcoins que eu tenho, vender minhas ethereons, ir lá na Coinbase e transformar em dinheiro e sacar para a minha conta. Eu posso, como eu posso ir também, num lugar que aceite, que aceite criptomoedas e falar, ó, eu te dou 0,0001 bitcoin por essa latinha de energético aqui. Você me vende? Gente, o cara apenas, eu te vendo. Tem sites hoje que trabalham com criptomoedas, tem vários serviços que você pode adquirir com criptomoedas. Se você quiser fazer uma doação para o canal Criptomoedas, eu aceito. Então, basicamente, é essa a diferença. Uma moeda fim-dulciária é uma moeda que foi emitida por um governo, por uma instituição financeira e que tem aquele valor de confiança. E uma moeda não fim-dulciária é uma moeda descentralizada, é uma moeda que também tem o seu valor, que as pessoas aceitam, mas não foi emitido por nenhuma dessas instituições. Eu acho que você ter criptomoedas hoje é a chance que a gente está tendo de participar do mercado novo, de uma coisa nova. Acredito que o bitcoin vai se valorizar mais, que a Ethereum vai se valorizar mais, que algumas outras altcoins vão se valorizar mais. Beleza? Então, basicamente, é essa a explicação que eu queria dar para vocês aqui sobre a diferença de moedas fim-dulciárias e moedas não fim-dulciárias. Quer entrar no nosso grupo de investimentos? Link aqui na descrição. Deixe o teu like, deixe o teu comentário. Me segue no Instagram, arroba EgoDriver. Valeu, tchau, tchau.